Falamos diretamente da redação da Rádio UFIS FM e ele, Thalisson Souza, traz os destaques do Jornal da UFIS de hoje. É isso aí, Vitória. Clínica de Fisioterapia da UFIS muda a rotina de pacientes com dor lombar. Projeto de meia passagem do transporte coletivo de Aracaju vai parar na Justiça. E mais, Sergipe registra aumento de mais de 70% das áreas de risco de exploração sexual. O Jornal da UFIS vai lá às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 10 da noite. Saiba mais informações acessando nosso site radioufis.ufis.br